No Mineirão, o Atlético venceu o Cobreloa do Chile de goleada pela Taça Libertadores. Ramon bate o escanteio e Guilherme abre o placar. Atlético 1 a 0. Lincoln levanta na área e Ramon aumenta 2 a 0. Cruzamento da direita, Guilherme pega de primeira e faz Atlético 3 a 0. Guilherme, de novo, faz 4 a 0. Um minuto depois, o artilheiro da noite marca o quarto gol dele. Guilherme outra vez, Atlético 5 a 0. Cairo aproveita a bobeira do goleiro chileno e fecha a goleada. Final Atlético Mineiro classificado 6, Cobreloa 0.